E ela perguntou aqui uma coisa pra vocês, pra vocês contarem a história da música Ela Me Ligou. Engraçada, Ela Me Ligou foi engraçada, né? Porque começou também com o refrão, assim, com o Me Sus. E foi uma coisa muito bizarra, porque eu tava, tipo, secando o cabelo no banheiro do estúdio, né? Cara, não sei nem explicar, de repente comecei a cantar o refrão. Ela me ligou, ela me ligou. Comecei a cantar assim a música. Aí eu meio que gravei no celular, achei legal. E depois a gente continuou a composição, mas isso não demorou. Foi bem fácil até porque já tinha o assunto, né? É, mas demorou um tempão pra gente começar, tipo, a compor essa música. Ah, demorou. A gente viu que ficou gravada lá, sabe? A gente viu só assim, do... Teve ideia do refrão lá pra 2017 e foi lançado em 2019, né? É. Mas o refrão, ele meio que veio direto, assim, foi letra com melodia, assim, sabe? É por isso que eu acho interessante, eu não concordo muito do artista, tipo, tem muitos artistas que não lançam todas as músicas que ele tem pra lançar. Porque você não sabe, bicho, às vezes tem uma música lá parada que pode ser, pode, sei lá, ser um puta hit ou não dá em nada. Hoje, falando hoje, tipo, primeiro de dezembro de 2021, ela me ligou. Foi a que mais andou nossa até agora, né? Por enquanto, sim. Tipo, acho que 90% do nosso público que a gente tem hoje veio por causa dela, tá entendo? E é interessante que ela me ligou, a gente lançou, foi em maio de 2019, junto com o EP. E o clipe veio sair só em outubro de 2019. Foi aí que começou a andar mais ainda. A gente sentiu logo quando lançou que ela foi uma música diferente, assim. Teve uma reação diferente. Andou mais que o normal. É, mas a gente rodou pra caramba, a gente queria achar um estúdio totalmente branco, como é que fala? Fundo Infinito, né? O nome que o pessoal chama. A gente não achava de jeito nenhum, demorou muito. Um estúdio grande, um estúdio grande. Barato, hein? Um investimento muito baixo. É, de nossos clipes a gente não investe tanto, assim. Ela me ligou, foi tipo zero reais. Que bom, né, pô? É, bom pra caramba. E ficou um clipe muito simples, mas tudo a ver com a vibe da música, né? Tudo que ela pede, né? E o clipe também é uma outra curiosidade. Ah, o cara foi estressante pra caramba. É, por exemplo, ele alugou um estúdio com fundo branco lá, o cara não tinha iluminação, não tinha nada. Então, tem que chamar um cara pra levar iluminação. Maquiadora e o cara da câmera. Mas tem que voltar um pouquinho, porque demorou realmente muito tempo pra achar o estúdio. Então, foi um trabalho pra achar o clipe, pra fazer o clipe. Uns três meses. Foi, é, gastou muita gente, sabe? Existiu bastante gente. Demorou, demorou muito. E no dia lá, o cara da câmera sumiu. Tipo, ele simplesmente não apareceu e sumiu. Não atendia telefone, não respondia o WhatsApp, porque respondia porra nenhuma. Aí a gente achou que ele tinha morrido. Falei, pensei, não, mano, o cara morreu. Eu falo, eu não sei o cara faz, cara morreu. Sumia assim, né? E esse rapaz, ele trabalha num estúdio conhecido nosso. Mas deu sorte que a maquiadora conseguiu um câmera pra ir de última hora. Ele levou uma câmera totalmente diferente. Que filmou, ela me ligou o clipe. Tem uma imagem meio fosca, assim. É meio vintage, né? É, mas não é filtro não. O câmera do cara filmava daquele jeito. E a gente achou legal. A gente achou assim, é uma filmagem pró pra você colorir depois. É, mas pra cinema, sabe? Que é sempre a imagem profissional, sabe? A gente falou, puta, mas ficou legal assim. Só que a gente não coloriu porra nenhuma. Acabou que a gente achou um câmera pra filmar mais profissa ainda, né? Opa, tudo bem? Ó, você que chegou agora, acabou de assistir esse corte, já se inscreve aqui no canal pra fortalecer aqui o movimento do tropicalismo selvagem. Então sempre a gente vai estar postando esses cortes. E vai ser maneiro se você continuar assistindo, acompanhando, pra saber o que esses artistas têm pra falar. Beleza? Espero você aqui.